e vai comidilhas comidilhas aceitadas a dia seja bem-vindos a mais um vídeo hoje é dia 4 de abril dia da paz em angola e hoje quero refletir um bocado convosco sobre manifestações aqui no nosso território nacional então vai descendo o bocado a tela se inscreva no canal deixa o teu like compartilha esse vídeo traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal ativa o sino das notificações e deixa nos comentários o que que você acha das manifestações em angola e sem mais delongas vamos ao vídeo como todo mundo já sabe o que que é uma manifestação é praticamente quando o povo se encontra descontente por alguma coisa por alguma situação e querer se ver manifesto a sua sua opinião a sua ideia a sua intenção normalmente acontece com as pessoas saírem na rua com cartazes com palavras de ordem a tentarem expressar aquilo que não estão a conseguir falar diretamente seja para autoridades governamentais ou até figuras emblemáticas seja lá qual for o grande objetivo objetivo uma manifestação tem sempre aquela necessidade de passar uma mensagem e aqui no nosso país tem acontecido diversas manifestações em diversas áreas professor já fizeram manifestação médicos já fizeram manifestação e até a sociedade civil tem feito algumas manifestações com o grande objetivo objetivo de melhoria seja melhoria trabalhista melhorias de condição de vida ou até melhorias das mais banais possíveis de uma coisa que nós nunca vimos por exemplo que já aconteceu lá fora é de por exemplo profissionais do sexo a fazer em manifestação como tá acontecer recentemente em Holanda ou na Holanda em Amísterdã onde profissionais do sexo tá se manifestar porque o governo lá quer fazer ou quer dar uma travada no turismo sexual que existe lá naquele país então normalmente uma manifestação vem para responder uma tomada de uma decisão que é decisão que não agrada a maioria ou prevê também a menoria pode se rebelar e querer fazer uma manifestação acaba por ser algo normal a nível da Constituição a nossa Constituição Nacional é prever as manifestações e também da quais são os parâmetros para se fazer uma manifestação só que a grande pergunta que significa e que estou sempre que acontece uma manifestação e todo mundo quer saber é que será que se cumpre esses parâmetros e requisitos para se fazer uma manifestação muitas das vezes o que que acontece em manifestações existe sempre choques entre manifestantes e polícias como também já vimos lá lá fora no tempo do Black Lives Matter ou até outras situações onde muitos manifestantes um bocado aputarados tinham até coisas de atacar lojas de atacar pessoas que não tem nada a ver com manifestação e vindo a ver estas coisas acontecerem muitas das vezes alguns governos e aqui em Angola também acontece assume-se uma uma postura mais defensiva e um bocado mais autoritária com os manifestantes a fim de que não haja degradação do bem público e que não haja também degradação dos bens privados porque afinal é toda manifestação é aceita mas desde que essas manifestações não ataquem outras pessoas e que não geram prejuízos principalmente seja para o estado seja também para o privado é muito importante falarmos sobre questões de prejuízo porque existe muita gente que vai em manifestações fica maluca que sair partir coisas que sair a destruir coisas que não lhe convém que não é dele e fica assim a putarado só que mesmo fazer loucura e surgiu então a grande necessidade aonde as pessoas que quisessem fazer manifestações devessem a fazer manifestações pacíficas aonde essas manifestações não primeira coisa não degradassem o bem público ou privado não atacassem outras pessoas você vai se manifestar deve cumprir os pressupostos de uma manifestação isso é o grande ponto com certeza muitos ativistas foram responsáveis de levantar várias manifestações levar pessoas à rua mas só que muitas vezes essas manifestações acabaram por gerar muito mais perigo a nível social do que propriamente passar uma palavra passar um ponto aonde se precisa de uma mudança de pensamento as últimas manifestações que aconteceram aqui acabaram empurradas umas acabaram em morte e até coisas piores mesmo a os manifestantes tentando passar para as autoridades ou para a polícia que o manifesto que estava a ser feito era um manifesto pacífico uma manifestação pacífica só estava ali para levantar cartazes e darem pontos de ordem muitas das vezes a nossa polícia já alegou que a maioria das vezes que manifestantes tentavam fazer esses essas caminhadas ou essas manifestações acabavam por fugir com aquilo que eles eles haviam programado uns fugiam da rota inicialmente é preparada autorizada outros acabavam por criar distúrbios e destruções e outros também levantavam assuntos dentro das manifestações que não tinha nada a ver com aquilo que havia sido combinado então é por essas razões que muitas das vezes a polícia a polícia acabava sempre por tentar suprimir algumas manifestações só que recentemente começou a surgir um novo levante e uma nova forma de manifestação pacífica pode-se assim dizer que com certeza deixou muita muita gente estufada e são as manifestações de certa forma que não é tão necessário um pedido de autorização ou então uma necessidade de levar pessoas à rua aonde essas manifestações só vão cabendo na consciência dos os manifestantes e esse levante de manifestação foi trazido para bem pouco tempo pelo gangsta quando começou com a manifestação do 31 de março aonde simplesmente solicitava aos manifestantes que ficassem em casa e ficassem a refletir o país sinceramente quando eu vi essa questão da manifestação meu primeiro pensamento foi que essa essa manifestação seria um autêntico fiasco aonde as pessoas não iriam aderir seja pela forma que era feita a manifestação ou por quem estava a solicitar eu mordei a língua quebrei a cara e deu para ver que sim muita gente aderiu a manifestação uns da sua forma da sua maneira mas houve sim uma resposta na manifestação solicitada pelo gangsta e principalmente deu uma resposta ainda maior quando a nível das autoridades e do governo houve uma preocupação porque as pessoas se identificaram com esse tipo de manifestação aonde muita gente sabia que não seria apurradado não seria espancado então é mais fácil eu tô na minha casa e vou fazer essa manifestação ficando na minha casa refletindo falar de alguma coisa se bem que durante a manifestação nos tiraram a energia ficamos às escuras mas muita gente preferiu ficar em casa do que e fazer uma atividade estudantil ou laboral mas além disso falo hoje nesse dia quatro de abril surgiu uma manifestação pacífica uma manifestação pacífica que eu sinceramente não achava que depois da manifestação do dia 31 poderia surgir uma outra manifestação pacífica e surgiu e eu fiquei de boca aberta e é simplesmente uma manifestação que o gangsta mais uma vez solicita aos manifestantes que às 20 horas do dia 4 de abril os manifestantes batam panelas o famoso panelaço que muito aconteceu no Brasil durante o governo de Michel Temer durante o governo da Dilma e também no governo de bolsonaro de bolsonaro essa manifestação do panelaço tá ser solicitada agora em angola pelo guença aonde como eu já disse as pessoas no dia 4 de abril às 20 horas vão ficar em suas casas a bater panelas e tampas da mesma forma como nós fazíamos antigamente quando tínhamos aquele aquele cantando né no final do ano batíamos com os nossos candados eu tenho o nosso abraço mas utilizávamos panelas e tava para falar que entramos no novo ano e era conhecido como os candados das panelas e agora esse candado tá ser solicitado por uma manifestação e essa manifestação vai acontecer não sei se você vai aderir eu também não sei se eu vou aderir não posso aqui e dizer taxativamente que eu vou bater panela mas foi uma ideia estupenda uma ideia extraordinária que muito provavelmente eu acho que muita gente vai aderir a essa manifestação porque o objetivo da manifestação é dizer que estamos com panelas vazias e que essa paz ainda não tá se fazer sentir propriamente no coração dos angolanos porque estão a se sentir muito mal com com fome não apoiados pelo governo e por muita e outras coisas então dia 4 de abril às 20 horas se você quiser e eu vou tentar fazer um vídeo nesse horário para mostrar se realmente as pessoas aderiram a esse panelaço que está a ser solicitado vamos lá bater panelas acho que vai ser bom jogo vamos pessoal para mais um vídeo espero que vocês tenham gostado desse vídeo último vídeo que eu fiz a falar também de manifestações aqui em angola foi muito bem recebido mais de 100 e tal visualizações e não sei quantos likes então espero que vocês também tenham gostado desse deixe outro like compartilhe esse vídeo vídeo traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal ativa o sino das notificações assista esse vídeo que está aqui vai lá mesmo com o dedo ao concursor e bora bater panelas